Hoje nós estamos vivendo um tempo onde escutamos falar a todo momento, através dos canais de comunicação ou por onde passamos, que existe uma crise de liderança mundial. Mas quando transferimos e olhamos também para dentro de alguns contextos mais fechados, como seminários, organizações missionárias, empresas, até mesmo dentro da família, na casa, no nosso dia a dia, nós estamos vendo também essa crise de liderança. E para mim, bons líderes precisam seguir alguns princípios. Existem valores e princípios que bons líderes devem adaptar, colocar isso na sua vida. Mas eu gostaria de destacar alguns que para mim são muito chaves. Não que um é mais importante do que o outro, mas para mim um bom líder, ele precisa ter algo que eu chamo de paixão. Paixão pelo que faz, paixão pelo que desenvolve. Um bom líder sem paixão, ele dificilmente vai dar frutos. Ele pode ter todos os recursos necessários para desenvolver o seu trabalho, mas se ele não tem paixão pelo que faz, se ele não aplica a sua vida, o seu coração, o seu dia a dia, a sua força, a sua alma, o seu espírito, naquilo que ele faz, dificilmente ele vai ver resultado no seu trabalho. Então a paixão, ela nos faz crescer, ela nos motiva. A paixão pelo que fazer, nos faz dar fruto, nos leva adiante. E muitas vezes, nós não temos recursos, mas temos paixão. E a paixão nos faz dar o fruto. Uma outra coisa que um bom líder também precisa desenvolver na sua vida é flexibilidade. Nós recebemos pessoas para trabalhar conosco, vem pessoas para as nossas organizações, empresas, família, morar dentro da nossa casa, pessoas que andam conosco no nosso dia a dia. E muitas vezes são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam ser trabalhadas, serem treinadas. E sem a flexibilidade na vida de um líder, dificilmente ele vai poder treinar, dificilmente ele vai poder trabalhar na vida dessas pessoas que precisam da ajuda dele como líder. Então bons líderes são líderes, são pessoas flexíveis. Temos que ter flexibilidade para entender o contexto que vivemos, contexto transcultural, contexto de onde as pessoas vêm, contexto financeiro. Então a flexibilidade nos ajuda a passar por todas essas dificuldades, a viver essas coisas de uma maneira mais sábia. E é claro, uma terceira coisa, um terceiro valor que nós como líderes precisamos, sem isso não temos como viver, é vida de intimidade com Deus, de comunhão. Desenvolver esse relacionamento com Deus diariamente. Porque é nesse relacionamento com Deus que nós crescemos, que nós somos treinados, que nós aprendemos a amar as pessoas. E é nesse relacionamento com Deus que Deus gera dentro de nós, paixão e flexibilidade. Então precisamos de paixão e flexibilidade. E vai ser através da vida de comunhão, de relacionamento diário com Deus, que nós vamos crescer nesses princípios e valores que nós precisamos para aplicar na nossa vida como líderes. E vai ser através da vida de comunhão, de relacionamento de comunhão e flexibilidade.